E aí galera, beleza? Aqui tá falando, é o Patife, estamos aqui hoje para mais uma corrida insana E essa aqui é um daqueles paredões da morte, pule pelo buraco, parte 1 E pra pular pelo buraco, estou aqui com o Drizzy e com o Nakada E aí senhores, tudo bem? Estou ótimo É bicha Eu tô com medo de perder de novo Ah, assim, o Nakada tá chegando agora nas gravações, entendeu? E o bagulho aqui é nesse nível, rapaz Entrou, tem que tomar Aqui é só mitos, viado Tem hierarquia, né? Sim, sim O Drizzy só chega em segundo, eu só tomo NC Agora você tá roubando meu lugar aí, porque eu preciso ganhar às vezes também Meu Deus, já tem gente me rodando, velho Ah, vou descer a bala aqui na galera, calma, atira Ai, filha da puta, sai daqui, moleque Ai, caralho, pode virar, me fodeu, mano Não, não fui eu não, mentira, mentira, mentira Foi sim, foi sim, foi sim Você passou no buraco aí na hora que eu ia passar e me deixou travado, filha da puta Ah, se fodeu, meu Se fodeu, meu Já estou em sexto, porque em sexto é ótimo, gente Porque sexto é legal, sexto é maneiro, sexto é bacana, sexto é divertido Meu Deus Essa aqui vai pra todas as novinhas Nossa, fodeu, mano A volta é muito escrota Ui, quase matei o na casa Nossa, a volta é muito escrota Mano, você tipo, você não faz a volta em círculos Você tem que passar pelo mesmo lugar Caralho, que ódio, mano Para de me explodir, velho Explode os outras pessoas aí Tem várias outras pessoas aí, mano Quem é mito, explode o Drizzy Como que atira? É pressionar o analógico esquerdo Não, não, não é isso pra atirar não É o triângulo Aperta o analógico esquerdo Deixa eu zoar ele É o triângulo, vai Mas eu atirei com o analógico esquerdo É pressionar o analógico esquerdo É pra atirar o míssel? Você tem que ter míssel Ô, eu pulei do carro Eu sabia que isso era possível Ô, eu tô lá até aqui Meu Deus, cara Ô, meta a sua zoeira aí, Drizzy Ah, mano, vai tomar no cu Os caras, o cara tá lá na puta que pariu E me explode ainda, mano Tô nem envolvido com o teu rolê aí, parça Porra Olha essa zoeira aí Eu tô mitando aqui em primeiro, mano Tô nem com dúvida de que eu vou ganhar Até o cara me explodir Ninguém explode o patife, mano Tá que pariu O cara me explodiu, só que tu falou Puta, vai dar ruim isso aqui, velho Porque agora eu não vou conseguir fazer salto, não Não vai não, não vai não Olha lá, vou explodir alguém aqui do ar Ui, quase, mano Ele estava lá no ar, viado Ah, vai tomar no cu Ah, filho da puta, velho Fudeu, eu não tô conseguindo voltar, mano Me explodiram três vezes Ô, eu não desejo mal desse André Plays, não, mano Só espero que ele morra, só, velho Nossa, mano Olha esse filho da puta que me explode, mano Que ódio, velho Eu explodi alguém aqui, mano Muito epicamente Caralho, quase que eu explodi outra pessoa ali Ah, eu fui pra segundo Ah, mano, de novo eu explodi Não, eu parei, velho Eu parei Vou sentar aqui no cantinho Eu acho que aqui ninguém me explode Ah, que merda, velho É o Mc5 do... A Mc5 do... Esqueci Speed Racer Caralho Ele voa Ele atira Sai daqui, moleque Caralho, explodiu o André Plays e ele me explodiu, velho Que merda Ah, vai pra bunda Alguém matou o André Plays, pelo amor de Deus Eu matei o... Você matou o André Plays agora Errei, errei Ah, errei e fui explodido de novo Não, eu tava em primeiro Caralho Vamos lá, não tô mais em último, gente Agora eu consegui... Ah, mano O cara... Ah, que filha da puta esse Kira de Y Sério, que raiva Matei ele, matei ele Matei o Kira, matei o Kira Obrigado, viu Foi sem querer Nakada Muito obrigado por ter matado ele e me ultrapassado Batei, filho Ah, errei o míssil no Nakada, mano Não, não Nossa, alguém me matou Me matou uma cagada, hein, velho Eu matei o 3 e eu acertei o Pays Fifth e o André também Sobrou um míssilzinho e ele me revezguei em mim Com licença Ah, sai daqui, rapaz Ah, velho, eu tô com muita raiva da humanidade, sério Eu tava ganhando, mano Nossa, eu sou muito bom de míssil, mano Ah, vai tomar no cu, Dressy, seu filho da puta Caralho, eu fiquei muito longe, mano Aqui no final da pista, velho Eu sou pra trás ainda, velho Na moral Eu sou top gun dos carros Valeu, falou Top gun dos carros Boa aí Ah, que raiva que eu tô, rapaz Sério Nossa, eu tô muito chateado Nossa, matei double kill Double kill Errou aí na rampa, se fodeu Nossa, foi horrível essa corrida, sério Tô muito chateado Tô muito chateado Mas enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessas zoeiras Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha O favorito e se inscrever no canal Para muito mais conteúdo E aí, conteúdo O Nakada foi pelo chão Desce, né, mano O cara mal começou Já tá sujando tudo, velho Já tá sujando o esquema Ganhei Ganhei Ganhou, ganhou Nakada ganhou agora É, eu não tô nem em NC, pelo menos O canal do Nakada e do Dressy Estão aí na descrição Muito obrigado, galera Mais uma vez Um abraço do Patefo Até a próxima E valeu 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 Valeu